O nosso afastamento é 43 43 E a idade da Laura, 3 43 Laura, você tem 43 anos? Sim 43 anos? Eu tenho mil Você tem quase a idade dos dinossauros Eu também Você também tem uma idade dos dinossauros? Ai, meu! Uma câmera só Olha a vizinha Aqui, gente Aqui é a nossa casa Vai, assim, assim Olha, entra Tem um aviãozinho aqui E tem esse avião E tem a campainha É, como só assim? Ela vai, 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 vai Acabamos Tem um bocado Aqui 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 Olha o tamanho da TV Um grande, tem aqui Olha, olha, olha a arte Olha a arte Tem aqui o banheiro Tem aqui o banheiro Aqui Vocês estão vendo? Olha o tubato Tem aqui esse negócio Que é Sei lá no corredor Tem aqui o quarto do meu pai Porque você não guarda Porque tem essa As batireias Tem tudo aqui no nosso Fazendo ação Já está começando a acontecer Não sei A gente pode fazer vídeo Muito grande Não dá pra carregar Tá, olha Tem aqui Ai, meu Deus Tem aqui Isso aqui Tem mais um banheiro Aqui Que é Mais simples Tem aqui Tem mais um banheiro Tem mais um banheiro Então mais um banheiro É E também E também Tem um negócio aqui Tem isso aqui Mais um banheiro E só Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like Não se esqueça Não precisa se inscrever no canal Seu favorito Me deixa uns comentários aqui O que vocês acham E tchau